Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura empenha força-tarefa para manutenções emergenciais após temporal desta terça-feira. Defesa Civil reforça orientações para o período chuvoso. E ainda já está aberto o cadastro de proprietários e locadores de containers na cidade. É hora de ficar bem informado com a Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia está com diversas equipes na rua para limpeza e reparo das áreas afetadas pelo temporal que atingiu a cidade na noite de ontem. Os trabalhos desta quarta-feira são uma continuidade da Força-Tarefa, iniciada ainda nesta terça, e que se estendeu durante a madrugada com profissionais da Defesa Civil, no Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, e das Secretarias Municipais de Obras, Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Segurança Integrada, Desenvolvimento Social, Trânsito e Transportes, entre outras. De acordo com informações das estações meteorológicas espalhadas pela cidade, as precipitações chegaram a 48,90 milímetros, a depender da região, em uma hora. Os ventos chegaram a quase 50 quilômetros por hora. Prefeitura reforça orientações na Defesa Civil para períodos chuvosos Você sabia que Uberlândia possui uma cartilha do Plano de Emergência Pluviométrica e que ela contém orientações valiosas para a segurança de todos nós? A cartilha está disponível no portal da Prefeitura e pode ser baixada a qualquer momento. Nela, você encontra dicas de segurança e informações sobre os alertas emitidos pela Defesa Civil. Aproveito para destacar algumas dessas orientações para reduzir os transtornos em consequência das fortes chuvas. A primeira orientação é evitar trafegar pelas regiões mais baixas da cidade, principalmente nas avenidas Rondon Pacheco e Professora Minervina Cândida de Oliveira. Em dias nublados, não é indicado deixar os veículos estacionados próximos a árvores, principalmente as mais antigas, nem em vias listadas como de risco pela cartilha. Evitar ficar próximo a redes elétricas quando houver tempestades com raios e truvões também é outra dica da Defesa Civil. Além disso, é importante estar atento aos alertas emitidos pela Defesa Civil e divulgados no portal da Prefeitura de Uberlândia e pelas redes sociais. Há três níveis de alerta. Amarelo, para risco de chuva de moderada a forte, podendo ser acompanhada por ventos. Laranja, para risco alto de chuvas intensas, com possibilidade de granizo e alagamentos em pontos críticos. E vermelho, para risco muito alto de chuvas intensas e alagamentos. Em caso de perigo, acione Defesa Civil pelo 199, Corpo de Bombeiros pelo 193 e Polícia Militar pelo 190. Acesse o www.uberlandia.mg.gov.br e confira mais orientações importantes para se proteger melhor em dias chuvosos. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem giro de notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional. E foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens das escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. Está em vigor a nova regulamentação para uso de containers destinado à construção civil em vias e logradouros em Uberlândia. Dessa forma, os locadores e autônomos já podem cadastrar seus equipamentos de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, na Divisão de Limpeza Urbana, localizada na Avenida Rondon Pacheco, número 5777, bairro Brasil. Para o cadastro, o interessado deve apresentar documentos pessoais, no caso do autônomo que possui container para uso próprio ou da empresa que realiza locação dos equipamentos. Os requisitos que os containers devem atender podem ser consultados diretamente na lei que começa a vigorar no dia 26 de janeiro de 2024. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3432125356 e pelo e-mail coletasonline.mg.gov.br Hoje é dia de feira de produtos rurais na Praça Cívica. A praça fica entre os prédios da Prefeitura e da Câmara Municipal. A feira segue até às 7 da noite e é viabilizada por meio da Secretaria Municipal de Agro-Negócio, Economia e Inovação. Chino de notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. A edição é Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui.